Vale a pena. Muito bem com a sala, senhor. Olá, o programa em discussão especial de hoje está começando agora na nossa rede Alespe para falar do Novembro Azul. O mês é dedicado à conscientização do câncer de próstata. Segundo o Inca, esse tipo de câncer é o segundo mais comum entre homens no Brasil e o sexto mais comum no mundo. Em 2019, a estimativa é de 68 mil novos casos no Brasil. Mas se a doença for diagnosticada logo no início, as chances de cura chegam a 90%. Daí a importância de procurar um médico, principalmente a partir de uma determinada faixa etária. Para esse bate-papo, eu recebo aqui no estúdio o médico urologista, doutor Carlo Camargo Passerotti e o deputado estadual, Estevam Galvão, do Democratas, que tem uma preocupação muito grande também nessa área da saúde. Muito bem-vindo, agradeço a presença dos senhores. Primeiro, estamos ao lado de um grande especialista, né, deputado? Bem-vindo. Muito bem, Max, eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar também os telespectadores da TV Assembleia e dizer que eu, há um ou dois meses, eu tive uma infecção muito forte de urina, tanto que fui internado e após eu fui orientado a procurar, então, um urologista. E um amigo me indicou, o doutor Carlos Passerotti. Fui a uma consulta e saí de lá muito feliz, muito contente. Foi um exame circunstanciado, um exame muito bom, muito cordial. O doutor Carlo, ele orienta a gente com muita simpatia até, muita elegância. E eu fiz uma infinidade de perguntas sobre prevenção, o que a gente deve fazer, como é que não deve, como é que a gente deve agir. E eu entendi que essas informações todas seriam importantes nós passarmos para a população, para os nossos amigos, telespectadores, etc. E eu sugeri ao doutor Carlo, então, se ele viria na Assembleia participar de um programa, de uma entrevista. E ele, cordial que é, ele aceitou e estamos aqui, então, à disposição da TV Assembleia e dos nossos telespectadores e amigos. Importante, né, doutor Carlo, tirar essas dúvidas, como o deputado falou, ele foi ao médico, tirou algumas dúvidas. Só que hoje ainda é um grande desafio no Brasil, principalmente na população masculina, conscientizar de que é preciso, de fato, estar fazendo check-up e ir ao médico. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado, deputado Estevam. É um prazer imenso estar com vocês. Eu acho que isso é uma iniciativa muito importante. Quando o deputado me convidou, eu aceitei de cara, porque eu acho, acredito que seja uma iniciativa muito importante a gente conscientizar as pessoas e tirar alguns estigmas desse acompanhamento. Até como você disse, é uma doença muito incidente e se a gente fizer um cuidado mais de perto, mais próximo, a gente consegue diagnosticar bem no início. E daí a gente consegue curar praticamente todos os homens, né? O câncer de próstata, só pra gente entender o que de fato ele é, qual é a importância desse órgão pro homem? A próstata é um órgão que fica numa localização envolvendo o canal e com isso ela pode dar alguns sintomas, dar uma dificuldade de urinar, alguns sintomas. E esse órgão, ele está incumbido de produzir o líquido que ajuda na fertilização, no sêmen nosso. Esse órgão, por estar envolvendo a uretra, ele pode acabar comprimindo e chegando a esses sintomas, mas o tumor normalmente é silencioso, ele não dá sintomas. E daí a importância de você fazer um check-up, fazer um diagnóstico precoce e buscar esse cuidado, né? E até como casa de lei, né deputado, a importância também desta casa está chamando a atenção da população pra conscientização, pra questão da prevenção, acho que a palavra-chave é essa, é prevenção, né deputado? Mesmo porque, ô Maxwell, como você bem disse, é casa de leis, né? Aqui é que nós fazemos as regras, né? Pra conduta da sociedade, desse bate-papo, dessa orientação, pode sim nascer alguma lei, na verdade, que pode ser importante pra população. Eu tenho certeza que ao final o saldo vai ser positivo. Uma infecção urinária mal cuidada pode desencadear algo pra esse sentido também do câncer, doutor? A infecção normalmente não gera o câncer, mas ela pode gerar um alerta pra gente por ter alguma coisa atrás, né? Às vezes você tem uma obstrução do canal, que pode ser por câncer também. Normalmente não é por aumento da glândula, só que causa essa dificuldade, causa uma retenção de urina. E o homem, quando passa de uma certa idade que a próstata cresce, isso aumenta esse risco de infecção, né? Principalmente por esse aumento, essa dificuldade de urinar. E existem fatores que podem desencadear o câncer de próstata, genética, fatores hormonais? Existem vários fatores. Um dos principais que a gente conhece é a parte genética. A parte genética envolve a família, por exemplo, os primos, pais, tios, principalmente os parentes de primeiro grau, que tem um tipo de tumor de próstata ou de mama, isso aumenta o risco do paciente ter um câncer de próstata. E como você disse, a idade, a gente acaba sugerindo que essas pessoas que têm histórico familiar genético busquem uma avaliação mais precoce. Outra coisa que ajuda também, ou que aumenta o risco também, é você ter obesidade, comer muita gordura, ter uma vida não muito saudável, isso favorece você ter câncer de próstata, né? Ou seja, a alimentação também, então, aí é primordial. São as duas coisas principais, a genética e a parte ambiental, que a gente chama. A parte ambiental que a gente faz ou deixa de fazer e que pode levar alguns riscos também, né? Agora, deputado, ainda precisa desmistificar muita coisa nesse horizonte do câncer de próstata. Muitos homens têm medo, de fato, de procurar um médico, né? É, claro, existe medo e existe razão de sobra para que tenha medo. Deixa eu fazer primeiro uma pergunta, para depois eu vou para uma segunda pergunta, que eu acho que é importante e a curiosidade é grande. A indicação cirúrgica é somente nos casos de câncer, ou quando há um aumento muito grande da próstata também é um indicativo para a cirurgia? Deputado, isso é interessante a gente esclarecer, porque, na verdade, existe um mito na população onde toda cirurgia que se fala de próstata, o paciente já pensa que é por causa do câncer. A gente não opera só por causa de câncer, a gente opera quando a próstata dá sintomas, ele dificulta para urinar, começa a dar quadros de infecção, quando forma a dilatação do rim, que pode prejudicar o rim, levando até insuficiência renal e coisas desse jeito. E essa cirurgia é considerada uma cirurgia benigna, vamos dizer assim. É uma cirurgia onde você tira o miolo da próstata, você tira para desentupir o encanamento, vamos dizer assim, você tira para aliviar, para urinar melhor. E com isso, o paciente começa a esvaziar melhor a bexiga, alivia a bexiga, alivia os rins e passa a ter uma qualidade de vida melhor. Então, o objetivo da cirurgia benigna é a qualidade de vida. Essa cirurgia é totalmente diferente da de câncer, no sentido de que dificilmente ela dá incontinência, dificilmente ela dá impotência. A cirurgia de câncer, dos tumores, normalmente são diferentes, você tem que tirar a próstata inteira, a casca dela também, vamos dizer assim. E com isso você pode mexer nos músculos, nos nervos, que podem levar a outros efeitos, né? Em relação a principalmente a incontinência, a impotência, que são os grandes medos, né? Da gente quando trata um tumor. Talvez esse seja o maior medo, né? Deixa eu fazer uma colocação aqui que também representa uma curiosidade. A constatação, você pode fazer através do exame PSA, você pode fazer um ultrassom abdominal e também tem o exame de toque, que existe um preconceito muito forte. Por que que é importante o exame de toque? Então a gente, quando a gente faz um screening de próstata, a gente faz dois exames, que são o PSA e o toque. Esses dois exames são complementares, ou seja, um não descarta o outro. Não é porque eu tenho um PSA baixo que eu não tenho risco de ter tumor. Quando eu tenho o PSA, é uma proteína que a próstata produz. Então qualquer homem que tem próstata, ele vai ter PSA. E ele aumenta em três situações. Ou porque a próstata cresceu, ou por tumor, ou por infecção, que a gente chama de prostatite. Quando ele aumenta, a gente tem que descobrir por que que ele está aumentando. Só que quando ele está normal, isso não descarta tumor. Por que? O tumor pode não produzir, não aumentar tanto o PSA. E daí você descobre ele pelo toque. Por exemplo, um paciente que tem um PSA muito baixo, abaixo de 1, 1,5, isso não é zero o risco dele ter tumor. O risco é muito baixo, ao redor de 5%. Se eu faço um toque, o toque dá negativo, esse risco cai para 1, 2%. Quando o paciente tem um risco, tem um PSA baixo, ao redor de 1, e você tem um risco ao redor de 5%, se eu faço o toque, o toque dá positivo, esse risco de ter um tumor, desse toque ser um tumor, já passa 15, 20%. O que daí significa que um em cada seis homens vai ter. Então, o PSA sozinho não é o maior indicador. Os dois são aliados. E a coisa mais importante não é você ter um PSA, você ter uma curva deles. Então, porque a gente vê o valor do PSA, e a gente vê como ele se eleva ano a ano. Por isso que o check-up é indicado ano a ano. Já o ultrassom é muito importante para ver a outra patologia de próstata, que é para você ver o tamanho todo. Porque você toca a parte de baixo da próstata, onde 80% dos tumores acontecem. Então, a maior parte acontece nesse local onde a gente consegue fazer o exame. O ultrassom não serve para ver dentro da próstata o tecido. E também, hoje, alguns exames mais circunstanciados até que o próprio ultrassom, né? Perfeito. O ultrassom não serve muito bem para ver o tecido interno, ele serve para ver o tamanho e ver o esvaziamento da bexiga, que está relacionado à hiperplasia. Quando você quer ver dentro da próstata, tem um risco maior, surgiu mais recentemente a ressonância de próstata. E a ressonância da próstata é feita nos casos onde você suspeita de um tumor, para ver onde está o maior risco desse tumor. Então, o paciente que tem um risco, você faz a ressonância para delimitar, para fazer a biópsia de próstata, para tirar locais e ela ser mais precisa, né? Mais uma pergunta, ô Maxwell. É que eu também sou povo. Claro. E eu também tenho curiosidade. Nós estamos entrevistando especialista. O exame de toque, ele é importante, não tanto para você ver o tamanho, porque isso a máquina vai mostrar ou não. O exame de toque... Mas é importante para ver o quê? Textura. Isso. O exame de toque dá algumas informações para a gente. Então, você tem uma ideia do tamanho, mas a gente toca a parte de baixo, então a gente às vezes erra, não é tão preciso quanto um ultrassom, uma ressonância, porque você não vê o todo. Mas o mais importante dele é ver a textura, ver se a próstata está lisa, se a próstata tem alguma enrugação, algum nódulo, porque daí ele fica duro. E a textura é muito simples. Quando a gente aperta aqui na mão da gente, a textura de próstata tem mais ou menos essa textura. Quando a gente aperta o osso, a textura é completamente diferente. Essa textura é a textura do nódulo. Então, quando você sente uma textura alterada ou uma irregularidade... Já está mais durinho, então já é sinal de que tem alguma coisa errada ali. Exatamente. Me informaram uma vez, Dr. Carlos, que a textura ideal, você fechando a mão aqui, é mais ou menos essa textura aqui. Tem alguma verdade nisso? É verdade. A textura da próstata é assim mesmo e ela é lisinha. Você dobra aqui a mão e aperta aqui. E alguns outros dizem que é a mesma textura da ponta do nariz também, mas acho que essa é mais... É. Ela é firme assim, ela não é molinha. Ela é uma próstata firme normalmente, né? Ela só não pode ser dura. Ter um aspecto mais calcificado, mais endurecido, isso já não pode acontecer, né? Agora, o senhor, como especialista da área, ainda sente que existe muito preconceito, de fato, que os homens têm medo de fazer o exame? Interessante que ainda existe bastante preconceito. Tem um trabalho mais antigo e o pessoal avaliava quantos homens procuravam médico. Na verdade, chegava uma taxa de 75% dos homens não faziam o TOC ou o PSA. É uma taxa muito alta, né? É, essa taxa é muito alta. Hoje em dia eu não sei quanto que está isso, até porque a conscientização... E daí a importância da gente discutir sobre isso e comentar sobre isso, que isso tem diminuído muito, tem acabado com esse preconceito. Porque é um exame muito simples, demora menos de um minuto, não é um negócio. É, eu vou botar um exame rápido, então. Mas isso é um problema muito mais de educação e um problema também governamental, né? Sim. Eu acho que essa orientação seria obrigação dos governantes. No momento que, através das secretarias de educação, através do ministério, etc., eu acho que teria que vir à imprensa e orientar, assim, com mais sensatez, eficácia, mais eficiência, para a população deixar esse preconceito de lado. E aí que entra, inclusive, a vida pública, né? Claro. Eu acho que essa, sim, seria a política pública verdadeira. Eu acredito que isso também, deputado, seria muito importante, além disso, por custo do serviço público. Imaginando, no nosso país, que 70%, 80% da população faz uso ou necessita de um sistema público, quando você diagnostica um tumor inicial, ele custa 60, 70 mil reais. Agora eu faço uma pergunta. O avançado custa 700. O SUS faz com facilidade esse exame urológico de próstata e de TOC, etc., ou tem alguma dificuldade? Eu também não sei. O TOC e o PSA, eles fazem. Existe uma demora no SUS, entre você conseguir marcar a consulta, depois você conseguir fazer o exame, voltar no médico. Essa demora de quanto tempo que o senhor está falando, em média? Então, a gente calcula, a gente não tem esse dado exato pelo SUS, mas entre você fazer o diagnóstico, você entrar numa fila, passar no médico, fazer o check-up e tudo, chegue próximo a um ano. Coisa que num sistema privado... Mas é coisa, então, viu, o Dr. Carlos e Maxwell também, que é o caso de se pensar, eventualmente, numa lei. que obrigasse a... Como é a segunda causa de morte para o homem, seria o caso de uma lei, obrigando que o SUS atendesse isso com uma rapidez maior. Estipulasse um prazo aí, né? Com certeza. Eu acho que pode nascer, dessa entrevista aqui, uma legislação a respeito. Inclusive, o senhor que tem uma preocupação muito grande, uma atuação muito forte na área da saúde, né? Está no quinto mandato já, né, deputado? Quinto mandato estadual, vai ter um de federal. Exatamente. E me diz uma coisa, Dr. Carlos, a partir de que idade o homem tem que se preocupar, de fato, em procurar o médico, especificamente para fazer o exame do TOC? A sociedade americana e brasileira recomenda a partir dos 50 anos para quem não tem histórico familiar. Ou seja, se eu não tenho um parente de primeiro grau, que teve um câncer de próstata, câncer de mama, a partir dos 50 anos. Se tem histórico familiar, a partir dos 45. A gente orienta que, se o histórico for muito forte, tem duas, três vezes, três parentes com histórico de câncer de próstata, a gente começa a partir até dos 40 anos a fazer isso. A gente já consegue detectar tumores em pacientes de 37, 38, 39 anos. Então, o paciente que tem um histórico muito forte, o ideal é que faça antes. E esses pacientes jovens, eles têm uma tendência de ter uma carga genética muito forte, né? Existe a possibilidade, inclusive, de fazerem tratamento com uma pessoa de 30 anos, por exemplo, ou não? A doença realmente só vai aparecer depois dos 40? Normalmente, a maior incidência é a partir dos 50, 55 anos a maior. Mas você ainda detecta tumor entre os 40 e 50 anos com uma grande frequência também. E aí o deputado estava falando até nessa questão de políticas públicas e tudo mais. A gente está no mês de novembro, que é um mês dedicado mundialmente, né? Não só no estado de São Paulo, mas mundialmente dedicado a conscientização, chamar a atenção da população realmente para a importância de se procurar o médico, fazer o diagnóstico precoce. É extremamente importante esse tipo de campanha. Eu acho que sim. Eu acho que nós temos que nos empenharmos. Eu sou um deputado, eu sou professor, sou advogado, mas eu tenho um cuidado muito grande, principalmente na área da saúde, tanto que já recebi até homenagem aqui da Santa Casa de São Paulo, e como tem preocupação também com a segurança, com a educação, mesmo porque eu acho que nós não vamos encontrar nunca a independência que procuramos se nós não investirmos como devemos investir na educação, na qualidade, não apenas na universalização. Mas hoje, o grande foco é segurança e saúde. e segurança e saúde, prevenção, é importante sim. E trazer também, Maxson, você ter esse mês dedicado a você chamar atenção para um problema tão frequente, é super importante. Desde que o Novembro Azul começou a ficar mais forte, mais divulgado, houve uma diminuição, um aumento no diagnóstico, uma diminuição nos casos mais graves, quando o paciente procura, o paciente se estimula, ele marca esse mês como um mês onde ele tem que fazer o check-up dele, o cuidado dele, isso é importante. Mesmo porque se você pretender fazer um PSA através do SUS, eu acho que também nós vamos enfrentar uma filha, com certeza, mas é um exame muito simples, muito barato. E essa é a grande valia de um exame de screening. Quando o screening é barato e simples, se faz em qualquer lugar, porque um toque você faz em qualquer lugar e o PSA também é um exame muito simples e barato. O exame de toque necessariamente precisa ser feito por um médico urologista ou um médico clínico? Porque o SUS não tem à disposição tantos quantos urologistas sejam necessários para atender a população. Por isso que eu faço a pergunta. O senhor está correto. O exame de toque faz parte do exame físico. Do mesmo jeito que o médico deveria aprender a palpar o abdômen, ele deveria aprender fazer o toque. Isso a gente ensina nas faculdades, nas escolas. O exame de próstata está para o homem assim como a mama para a mulher? Exatamente. Inclusive, a incidência do câncer de próstata é muito próxima do câncer de mama. E por que existe, por exemplo, nos governantes, nos governadores, aqui em São Paulo mesmo existe, até esteve em Suzano o mês passado, a carreta do exame de mama? Por que então não existe também algum caminho para esse exame de próstata, de toque, acontecer através de uma carreta em diversas cidades aqui e ali, a Coral? Você acha que isso seria possível? Isso seria uma grande ideia, né, deputado? Acho que nunca, acredito que nunca tenha sido feito. Olha aí como daqui já está nascendo uma luz, hein, doutor? Mas isso seria uma grande ideia, até porque a incidência é muito alta, mas se discute muito em relação ao câncer de próstata, porque a mortalidade em relação ao câncer de mama é muito maior do que o câncer de próstata. Eu tenho uma pergunta importante, que eu tenho certeza que é a grande curiosidade, mas eu vou deixar para o segundo bloco. Tá bom, então a gente vai para aquele intervalo que passa rapidinho, não sai daí que a gente volta já já. Muito bem, o programa Em Discussão Especial está de volta, o intervalo foi rapidinho, hoje a gente está falando sobre o novembro azul, o câncer de próstata, que é o mais comum, o segundo mais comum entre homens, causas de mortes entre homens no Brasil. Segundo o Inca, a estimativa é de 68 mil novos casos só no ano de 2019. Para esse bate-papo, eu estou recebendo aqui o urologista, doutor Carlo Passerotti, e também estou recebendo o deputado estadual Estevam Galvão, que está batendo papo com a gente. A gente falou, bora deixar uma pergunta para o segundo bloco. Quer começar com a pergunta, deputado? Quero, quero, porque essa pergunta eu acho que é a pergunta que é a maior preocupação dos homens. Maior dor de cabeça dos homens. Maior dor de cabeça dos homens é essa pergunta. O doutor Carlo, ele é especialista e ele opera por sistema de robotização. Uma pergunta, a grande preocupação dos homens no caso da necessidade de cirurgia de operação da próstata é o problema da impotência. Qual é o risco? Qual é a percentagem? O que é que você pode falar, doutor Carlo? Deputado, essa pergunta é muito importante porque é uma das coisas que até afasta o paciente em fazer screening e fazer o tratamento. Com certeza, talvez não acima da cura, mas com certeza é a preocupação número um dos homens. A impotência hoje e daí a prevenção e você fazer screening é muito importante porque quando você pega um tumor localizado ele está encapsulado que a gente chama, que ele está dentro da próstata. E isso diminui muito o risco de em qualquer tratamento você atingir os nervos porque quando você tira a casca da próstata, quanto mais rente você vai essa casca, mais você previne do paciente não ter impotência. Então, se o tumor está lá dentro você consegue prevenir e preservar tanto a impotência quanto a outra coisa que incomoda também os homens que é a incontinência. Hoje existem vários tratamentos para tumor de próstata, diversos deles. E dentre eles a gente tem o que o senhor comentou da cirurgia robótica. E a gente consegue com o aumento de imagem, com o movimento que ele dá, com visão em 3D, você consegue fazer isso com bastante precisão. A chance hoje de um paciente ter impotência depende muito da idade, depende de como que ele está da ereção e principalmente depende não só da experiência do cirurgião, que isso é extremamente importante, independente do método que a gente usa. Então, se o cirurgião tem muita experiência em fazer aberto, ele vai fazer bem. Se ele tem muita experiência em fazer robótico, ele vai fazer bem. Mas também do tumor. Se o tumor é muito agressivo, ele está escapando, ele está pulando para o lado de fora da próstata, você tem que ir mais longe para tirar esse tumor. E daí você acaba mexendo mais com os nervos. Quando o paciente é jovem, você pega um tumor nele na faixa dos 40, 45. Fica mais no miolo. É, fica mais no miolo o tumor. Aí o risco é menor. Daí o risco é menor quando você pega ele no começo. E o sistema robótico é mais seguro? O sistema robótico tem várias vantagens. Ele aumenta, ele diminui o sangramento do paciente, diminui a dor no pós-operatório, porque você faz com furinhos, diminui normalmente o tempo de internação, só que ele depende muito da experiência do cirurgião. Se o cirurgião tem uma grande experiência, a chance de incontinência e de impotência é menor. A incontinência cura? As duas coisas curam, tanto a incontinência quanto a impotência. As duas são facilmente curáveis. A gente tem que ter... Aí já é um dado importante. É a questão da robótica também, eu acho que é importante, né, doutor? Porque, claro, ali tem um especialista e tudo mais, mas o robô, ele não corre o risco de tremer. Tem isso também? É, o robô trouxe algumas vantagens, né? Uma delas é um filtro de tremor, ou seja, se o cirurgião treme, ele não treme. O robô não treme. O robô não treme, então se torna mais seguro. Se torna mais seguro, só que ele tem uma ampliação de imagem de 10 a 15 vezes, dependendo da distância que você está. Só que o robô não é automatizado. Ele replica o movimento que o cirurgião faz lá dentro do paciente. É isso que eu ia falar. O robô não está tirando necessariamente o papel ali do urologista, do profissional que estudou anos para fazer aquela atividade, né? Vocês que manuseam aquele robô. Exatamente. Doutor, você falou no início a importância, o papel da próstata, a importância que ele produz um líquido que vai auxiliar na fertilização e etc. Bom, em você estando já numa idade que não pretende ter filho e etc, de repente você já fez até a vasectomia e etc. Não seria conveniente então você operar a próstata antes de qualquer problema? Então, fazer, se discute muito se fazer como se faz na mama, como aconteceu o caso da Angelina Jolie, que fez um exame genético, viu que ela tinha um risco grande e tirou a mama antes de ter o câncer. Em próstata, a gente não faz isso exatamente pelas consequências da cirurgia. Como mesmo uma cirurgia, se você tirar antes da hora, você ainda vai ter um risco menor, mais um risco de incontinência e de impotência, então se discute isso. Na mama tem uma coisa, se você tirar antes da hora, você consegue preservar os tecidos e pôr prótese e arrumar de um jeito onde a mulher não vai ter nenhuma deficiência nem física, estética. Na próstata não tem isso, né? Então, a gente acaba fazendo preventivamente. Doutor, eu trouxe no início agora do bloco também um dado do Inca que a estimativa para 2019, o ano já está quase acabando, 68 mil novos casos de câncer de próstata. É muita coisa, né? Um dado até que preocupa. Alarmante. Alarmante. Mas é bom a gente deixar claro até para o pessoal de casa também a importância de procurar o médico porque quando o câncer ele é diagnosticado precocemente, a chance de cura é quase 100%. A chance de cura é muito alta quando é diagnosticado precocemente, Max. Tem um dado mais importante, na verdade essa estatística do Inca talvez esteja subestimada. Se a gente comparar os dados americanos que tem basicamente um terço a mais da população do que o Brasil, eles têm quase três vezes mais o número de câncer de próstata que a gente tem aqui. O que mostra que talvez esse dado do Inca esteja subestimando, pode ser que a gente tenha alteração genética e tenha um pouco menos caso de câncer, mas talvez esse dado esteja subestimado. Talvez a gente tenha mais do que 68 mil casos. Tanto que tem outros órgãos públicos que já avaliaram e falam em 80 e poucos mil novos casos ao ano. Mesmo assim, eu acredito que esteja subestimado. Agora, quando a doença está na fase inicial, ela apresenta algum sintoma? Isso é o mais importante porque é muito comum o paciente chegar no consultório e falar eu não sinto nada e achei isso. se eu tenho que tratar ou não. O tumor de próstata ele nasce na casca da próstata e por isso que a gente faz o toque. O toque ele pega porque ele pega na casca. O canal passa no meio da próstata. Então, se o paciente chegar a ter um sintoma, significa que o câncer cresceu da casca até o meio e significa que daí já tem uma dificuldade porque esse tumor já é grande, já tem uma dificuldade até de tratamento normalmente. Eu estava lendo, não sei se isso é verdade ou não, se é mito ou não, porque tem muita coisa que é mito também nessa história, mas ter uma vida sexualmente ativa também ajuda a prevenir a doença? Isso é uma coisa que sempre perguntam e existe um trabalho falando que se você tiver relação ou se masturbar mais do que cinco vezes na semana, você diminui o risco de câncer de próstata. A gente não tem uma evidência muito forte, mas existem trabalhos falando que sim, se você tiver relação frequente, você talvez diminua o risco de câncer de próstata. E homens que tem problemas com com problemas de fertilidade também são mais propensos a desenvolver o câncer de próstata ou isso também é mito? Então, a fertilidade tem a ver com uma deficiência às vezes do testículo, não tanto da próstata, apesar que também tem trabalhos falando que a vasectomia que o deputado comentou em relação a quando você faz a prevenção para a fertilização, até você acaba aumentando o risco de câncer de próstata. A fertilidade em si não aumenta o risco de câncer de próstata. E esse dado da vasectomia também são trabalhos que a gente não considera tanto assim. Muito bem. Eu quero só fazer, você tem mais alguma pergunta? Não, só agradecer a você, a Tietv e a Lesb e ao doutor Marco, porque eu acho que a entrevista foi muito boa. Maravilha. Foi bem elucidativa. Eu tenho só mais uma pergunta para liberar o senhor, doutor. O senhor falou que no início da doença é assintomática, não apresentam sintomas, mas a partir do momento em que já está num grau avançado, muitas pessoas são diagnosticadas já com grau avançado da doença. Quais são os sintomas que o corpo começa a demonstrar? Normalmente, esses pacientes começam a sentir dificuldade para urinar, começam a acordar mais à noite, tem que ir no banheiro mais rápido, isso se mistura com a hiperplasia, com o crescimento que o homem já vai ter da próstata ao longo do tempo. Às vezes é pelo tumor, às vezes é pelo próprio crescimento. Fazer força para urinar, gotejar no final da micção e alguns casos com um aumento de risco de infecção, porque você aumenta o resíduo, quanto sobra de urina na bexiga, esse paciente acaba tendo um aumento de risco de infecção de urina. Maravilha. Agora sim, as considerações de sinais, acho que foi bem esclarecedor para a população. Na verdade, eu estou saindo daqui muito feliz, agradecer a você, a TV Alesb, o Dr. Cardo, que eu já senti, já percebi lá quando fui no consultório dele, ele é muito simpático, muito agradável, mas o importante, é humano e muito competente. Maravilha. Dr., obrigado pela participação do senhor aqui também. Eu acho que esses espaços têm que ser abertos mesmo para essa discussão, porque é uma doença que mata, que atinge o homem e que precisa ser cuidada. Se for diagnosticada precocemente, como a gente falou agora há pouco, as chances de cura são reais. Obrigado, Márcio. Obrigado, deputado Estevam. É uma grande oportunidade estar aqui. Eu acredito que isso tem uma importância muito grande, além de surgirem algumas ideias da gente fazer, mas tem uma importância muito grande de esclarecimento para a população. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui para a gente conversar sobre isso. Obrigado mais uma vez. O programa Em Discussão Especial de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever o nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Até a próxima. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho